Rapaziadinha, cá estamos nós. Positivo? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece, muitíssimo prazer. Meu nome é Tom, deixa eu botar uma matcha. Foi pouco, vou botar mais uma. Ae, vamos subindo aí, mil e duzentos em giro. Essa imagem linda, maravilhosa. Que da hora, né? Que bacana. Este caninha está indo aqui, subindo na alta. Bem de boa, bem tranquilinho. Estamos aqui sentindo o Sharqueada. Esqueci o nome ali da outra serrinha que tem ali. Mas é sentido Londrina já, beleza, rapaziada? Saímos onze horas ali, mais ou menos, do Araranguá. E paramos pra dormir em Barra Velha. Paramos também lá na JV Acessório, meu amigo lá da JV Acessório. Abraço pra rapaziada ali. E estamos indo aqui de Bagarote. Bem de boa. 55 por hora. Vamos ali que o descarregamento vai ser no Brás Norte. Graças a Deus, onde deu tudo certo aí de carregar. O carregamento começou às sete da noite. Umas onze horas mais ou menos, estava liberado. Onze horas, meia-noite aí. Aí estamos indo aqui, olha lá. Londrina, 173 km. Apucarana, 142. Vamos estar fazendo a mesma rota que a gente voltou. É Londrina, Presidente Prudente. Campo Grande ali e se embora, um meia-três. Olha esse pôr de sol maravilhoso. Muito bom, muito bonitinho. E vamos que vamos. Esse caninha amanhã nós vamos ver se nós dá um talento nele. Fazer aquela lavagem boa. Porque faz tempo que o bicho não vê água. Dá aquela lavada, aquele talentão ali para o rumo do Mato Grosso ali. Chove menos, né? Íamos lavar lá em... Curitiba ali, em Tubiara. Mas chove demais naquela região ali. Aqui já está uma região mais seca. E a tendência é ficar mais seca ainda. Olha esse canão qualificado, menino. Olha aí, ó. Senhorzinho ali ainda chega a estar brilhando. Só no preitinho, senhores e senhores. E vamos que vamos, beleza? Queria agradecer a todo mundo aí pelo apoio. Nesse canal, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Tá vindo uma novidade muito boa aí. Não sei se eu já falo agora. Ou se eu deixo para falar amanhã. Acho que eu vou falar amanhã. Beleza? O pessoal do Facebook lá do Instagram já deve ter uma noção, né? Já damos uma pista ali. O famoso spoilers. Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Vai descobrir semana que vem. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos. Bem de boa, bem tranquilinho. Esse asfalto aqui é bacana, hein? Pensa no asfalto bom aqui. De Ponta Grossa até Londrina aqui, ó. Sensacional. Olha o diesel aqui, ó. 6h39, o mais barato que eu já vi. Viemos no Sinop, abastecemos no Presidente Prudente. Então vamos abastecar lá de novo para ver se a gente chega até no Sinopinha. Estamos lançando tão aqui que eu vou falar para você aí. Portigueira, 34km. Pucarana, 139. Trechinho aqui, muito bom. Nossa, pucarana, vai sair. Solzão agora está batendo no meio. Várias plantações também. Eucalipto! Muitos caminhões eu encontrei aqui de eucalipto, pinos, tudo. Vaseadinha, estamos aqui, viu? Raposo Tavares, num KM aí 580 e pouco aí, ó. Esse caninha estava vindo numa boa. Começou a perder força, perder força. E morreu, acabou morrendo. Parecia ser uma entrada de ar. Eu estou com uma hora bombando ali. E a entrada de ar não sai. Tem um vazamento ali, não sei nem o que é aquilo ali, ó. Tá vendo? Deve ser isso, não. Aí, estamos aqui, senhoras e senhores. Diz o TEN, está quase metade do tanque. Cortou, cortou, cortou e morreu. O que que será que aconteceu, meu Deus? Vazando um óleo, uma água, não sei. Ah, é a água do limpador aqui. Mas também está vazando o óleo do hidráulico. O caminhão está perdendo a força do hidráulico. Já bombei tudo aqui. Tirei o ar. Mas não vai, não. Está complicado. Deu um calo aqui, ó. Tanto de bombear esse bicho. Fazendo um óleo ali. Está na hora de trocar o óleo desse caminhão também. Correia está boa. Já fizemos de tudo aí. Mas por hoje eu acho que é só. Agora complicou, hein? Não aguentou subir aqui, ó. Subidinho aqui. Morreu. Se a gente adivinhasse, tinha parado no... em algum posto, né, cara? Vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer, não. Já fiz tudo o que eu pude. Gastei até um desodorante ali para fazer a... para ligar ele, né? Que a gente ligue ele com o spray aí. Não teve jeito. O jeito é abaixar e... esperar para amanhã, né? Dormir, ver o que acontece amanhã. Manhã de dia a gente tenta... mexer nele. Porque agora é a noite. Um frio desse. Perigoso ficar aqui para o lado de fora, né? Não tem boca, não. Não tem jeito, não. Então, você acha que vai... agilizar? Saí ontem à noite, umas 11 horas lá de Imbituba. Botar uma marcha no final de semana aí... para ver se dá um adiantado. Acontece alguma coisa. Olha o matão que tem aqui. Que deve ser perigoso. Eu vou dormir com essa barra de ferro bem aqui. Qualquer coisa... é só uma. Só uma barrada dessa. Já. E aí, escaninha. Vou falar agora para você, hein, bicho. Escaninha, escaninha. Por aqui, que amanhã eu vou... mexer de novo. Nada feito. Vamos fazer o quê? Coisas acontecem. Coisas acontecem. de pitácia ali. Jantar, né? Almoçar, jantar, que eu não almocei ainda. Mas não conseguimos, senhoras e senhores. Mas vai fazer o quê, né? Não pode esquentar muito a cabeça, não. O jeito é dormir. Amanhã a gente vê o que a gente faz. Belezura. Esse aí foi o vídeo de hoje. Corrido. Não deu nem para mandar o vídeo de sábado. Esse aqui vai sair domingo. Então, ótimo domingo para vocês aí. E vamos ver se a gente funciona, Moriçoca. Tá bom? Fica todo mundo com Deus. Valeu. E até a próxima. Por que não? A importância da Protealto para os associados é a proteção. É saber que no momento que algo acontecer, eles vão ser, como se diz, eles têm um respaldo, eles têm todo um apoio, uma resposta. Amigos caminhoneiros da estrada que têm seu caminhão, seja novo, seja velho, que são seu bem material, que a sua família dependa, seu ganha-pão, procura a Protealto. Pagam certinho, não teve erro nenhum comigo. Então, eu indico muito para vocês.